estradas. É, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da coordenação operacional de todo esse efetivo, que teremos fronteiras mais vigiadas e um combate rigoroso à entrada dos entorpecentes ilícitos em nosso país. A integração de nossas melhores forças policiais e militares, nesse sentido, é condição absolutamente essencial para lograrmos êxito nessa árdua e complexa batalha. Devemos destacar que a presidente Dilma, ainda no alvorecer do seu mandato, estabeleceu o combate às drogas, especialmente o crack, como uma das prioridades máximas do seu governo. Alarmada pelo crescente e calamitoso aumento do consumo dessa terrível droga, nossa mandatária maior entendeu que a chaga das drogas compromete não somente a saúde e o bem-estar dos jovens e das famílias acometidas, mas o desenvolvimento nacional como um todo. Eu colocaria que, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, junto com a cocaína, o crack, a maconha, o oxi, a mais nova droga devastadora que está sendo lançada no mundo e aqui no Brasil, eu colocaria o álcool também. Especialistas têm falado, têm chamado a atenção que uma das drogas que mais está viciando, que mais está matando no Brasil, lógico, juntamente com essas outras, é o álcool. Principalmente os jovens entre 17 e 28 anos estão tendo muito problema com o álcool. Então eu colocaria um alerta aqui ao Palácio do Planalto, aos ministros diretamente ligados a esta área, que trate também com cuidado, com carinho, essa questão do alcoolismo no nosso país. Desta forma, senhor presidente, estou esperançoso de que um número maior de recursos será destinado pelo governo para combater esse nefasto mal pela raiz, no seu transporte e recepção, através de nossas fronteiras unidos, estruturados e coordenados. Nossos policiais e soldados saberão defender o nosso território e a nossa segurança desses bandidos internacionais. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhores senadores, e muito obrigado mais uma vez, senador Paulo Paim, por ter dado a precedência para que eu pudesse falar. Um bom pronunciamento à vossa excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço.